Sanana Guzmão Sente Triste, o governo Tauonanaran, Ponte Laleia, Honaran, Ponte Nelson Mandela. Sanana Atolihirak, a sua visita, Ponte Laleia e segunda semana, a sua fila Rússia, município Lautem. Sanana Guzmão Sente Triste e a gente que a gente tinha sete poles, não foi um problema. Eu lhe 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 lhe, mas eu até gosto muito do que eu lheう mas eu iria lhe 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 lhe, eu lhe 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 lheu. Ponte de Neymar, não Martinho da Costa Lopes, expulso Rússia, Timor também, nem começa a cair numa casa, começa a cair numa casa, quando vai para o fundo, quando vai para o Saneuto. Neve, Ponte de Capaz, Foto de Onas, mas eu tenho que repetir, ponte, estradas, você de Neymar, a parte, plano estratégico de desenvolvimento, tem muito que infraestruturas, infraestruturas de marcas, estradas, ponte, eletricidade, telecomunicação, Neymar, aprendem, chamam-nos de Unescap, Unescap na Comissão Econômica e Social, base pacífica no União. Entretanto, e a lorongida foi na Gosto de Neymar, o Governo, o Conselho, o Ministro, aprovou o projeto de resolução, o Governo, neve, apresenta o seu Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, relaciona o atribuição Naran, Baponte Laleia, neve, localiza e emota Laleia e a Estrada Nacional A01, Município Manatuto, Posto Administrativo Laleia, Clementino Maia, ZMN.